E meus queridos, olha, eu vou falar no vídeo, mas eu achei que não ficou muito claro, então eu falei, vamos deixar claro aqui pra galera. Eu estarei no Grink Tech Show aqui em São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de maio no IMB. Você não pode ficar fora dessa, até porque tem um monte de atração irada, tá bom? E lembrando que você descartando o seu mouse, o seu teclado, o seu lixo eletrônico velho, sabe? Tem um lixo eletrônico velho aí, você descarta lá e ganha 50% de desconto no seu ingresso. Muito fácil, né? Então nos vemos lá, saiba mais no site do Grink, o link tem no topo da descrição, grink.com.br, go Grink! E vamos pro vídeo. E aí meus queridos, olha só... Caralho, Patrícia, o servidor do Conan caiu, velho. O servidor do Conan caiu, eu estava zoando. Pior que você tá zoando? Mano, eu vou fazer um vídeo e o título do vídeo vai ser o Drizzy viciou muito nesse vídeo. Não, como é que eu posso pensar? Pensa num clickbait aí comigo. O pessoal do Rainbow Six sabe que o clickbait é um negócio. Mano, vocês não estão ligados, o Drizzy em 3 dias ele tá com 90 horas de Conan. Como? Eu não sei, eu não sei. É muito bom ser viking, mané. Eu tô batendo na família de todo mundo lá, pô. E aí tá fazendo isso mesmo. O PVP no nosso servidor de Conan lá tá abrindo de todo dia, das 8 horas até a meia-noite. É isso, bicho? Então, assim, são 4 horas de PVP, mano. Galera, quem quiser jogar Conan, é só procurar potatoes lá no servidor do Conan. Entra no servidor lá que eu vou bater em você. Aí, mano. Ah, Drizzy, esse vídeo eu tinha que dar um recado no começo, irmão. Ai, caralho. Caralho, você sabe o recado? Eu sei o recado. Galera, dia 27? Eu esqueci o recado. Dia 27? Eu acho que é isso. Mas a gente vai estar no Grink. Eu vou deixar o link aí na descrição com todas as informações necessárias. Eu e o Drizzy estaremos no palco jogando... No palco, mano. Ó, vai aparecer na... Vai estar na descrição. Todos vocês vão saber, o Grink vai ter 4 dias aqui em São Paulo. Mano, você, tipo, você não pode perder o Grink, que vai ser o melhor evento do ano. Do ano. Ô, Pativinha, a gente podia fazer uma apresentação pirotécnica, né? Entrar cantando com explosões e roupa brigante. Pirota técnica? Caralho, é seu pico, mano. Caralho. Minha mãe fica amorgulhosa de mim. Mano, você não queria falar nada não, mas já meti um triple kill aqui de Ashe. Eu não queria falar nada não, mas eu morri por um Pulse escondido atrás de uma porta lá no topo do prédio. Ah, eu queria matar os caras, mas eu vou plantar. Vai, me dá meu pentakill aí, queridos. Vai vir todo mundo na escada, Pativinha. Estão os dois em cima. Ó, já está na escada ali, já. O outro vai vir em cima. O Pulse está em cima. Nem fudendo que eu meti pentakill. Obrigado, queridos. Obrigado aí, queria agradecer a minha mãe, aquela gostosa. Pô, se o Igor editasse esse vídeo, dava pra colocar o pentakill do LOL, né, mano? Já pensou? Aí é que a galera do Ray vai ficar fudendo. Nossa, imagina. A gente está provocando a galera do Ray, mas tá bom. Eu já fiquei sabendo. Tem um monte de cara que realmente gosta. Deixa o chato ir embora. A gente está voltando para o Ray. Deixa o chato ouro brincar. Sem pressão. A gente está voltando para... E está mais divertido, eu estou falando, mano. Eu gosto quando eu pego o joguinho e jogo assim. Está de boa. Eu estou estressando mais com o Fortnite do que com o Ray. Eu estou gostando bastante do Conan mesmo. Eu vou lá, pego minha espadinha, vou lá na casa das crianças. Bananas que vai ficar, por favor. Não, o Conan gostou. Mas é foda. Porque você vicia na porra do jogo desse jeito, aí vai dar... Daqui uma semana você não aguenta mais olhar para o Conan. Mas é assim que tem que fazer, mano. Porque aí não fica perdendo tempo. Eu estou gastando a minha vida no Conan. Aí eu gasto a sua vida por uma semana. Ah, isso é um argumento. A não ser que seja um jogo que vale a pena gastar a vida, tipo um Fortnite. Aí dá boa. Mas tipo o Conan... Ah, mas é uma gostosinha o jogo, mano. É, mas é por isso que eu estou enjoando logo. Não, isso é ver. Aí você vai olhar o nível do Dries. Que nível você está no jogo lá? 60. Nível Dries está no nível 60. Para chegar no nível 60, o que os caras fazem? A maioria da galera que faz YouTube, stream do bagulho. Eles criam o servidor e jogam os hates lá, mó para cima, tá ligado? Então tipo, você ganha 5 vezes o XP. Você ganha 10 vezes o loot. O Dries não, mano. Ele está jogando Vanilla. Ele está jogando Vanilla, velho. É assustador. Ele chega aqui e fala, Patife, olha aqui, mudei a base de lugar. Aí ele manda o mapa no Discord. Ele desenhou o mapa! Não é um print do mapa, não. Ele manda o mapa com um desenho assim, ó. Do caminho que ele fez. E com como, mano? Eu preciso muito mostrar isso de algum jeito, mano. Porque ele, além de desenhar o mapa... Caralho, não é um time. Você matou, você matou o Nacho. O Nacho estava estrifando na minha frente, mano. O cara quer se quicar. Eu tentei puxar o machado ali, velho. Não veio. Porra, tiraram a bombinha da ela e estragou o meu personagem. Ó, caiu no meu go lá em cima, na... Ah, eu não vou ter como chegar na ela, não. Então, tá lá. Tem cara de todo lado, velho. Não tem o que fazer, não. Nossa, olha aí. Estragaram o meu personagem. Aceite, velho. Então. Aí o Drizzy, ele desenhou o mapa. E cada cor que ele fez. Ó, Pati, eu fiz esse caminho. Aí ele faz de vermelho. Aqui, os caminhos vermelhos tinham tribo. Os caminhos em azul... Mano, é um bagulho. É absurdo. Eu estou impressionado. Ai, mano. Você tá expando nossos segredos aí. Vai todo mundo achar onde fica a nossa base agora. Vamos roubar meus bifes lá. Não, esse mapa está correndo pela internet aí. Mentira, não tá não. Tá no Discord, tá private. O Castanhari também viciou, né? Eu vi que o Castanhari viciou também. Viciou todo mundo. O Pedro comprou o jogo ontem e já estava com 14 horas, mano. Não, os caras viciaram muito. E é, mano. Isso é sempre eu que trago esses câncer, né, velho? Foi mais uma vez que fui eu. Eu vi o bagulho e empolguei, velho. E daí vai embora e me deixa sozinho empolgado com o bagulho. Pois é, não, mas é porque assim, eu acho o negócio aí eu vicio. Porra, o primeiro dia que eu achei o Conan, eu joguei, tipo, em um dia, nove horas. Aí eu falei pro Drizze, ele foi resistente, não sei o quê. Ele pegou. Aí no segundo dia eu estava, sei lá, tipo, com 12 horas. Aí o Drizze já estava com 20. Foi muito absurdo. Foi muito absurdo. Ele me foda, ele me viciando o bagulho e me deixa lá viciado sozinho. É aquele amigo que fala, não, dá só uma boladinha aí, mano. Só, só... Só pra você comprar. Só um amor de dia nesse McDonald's aqui? É. Tá, quer mais? Agora compra o teu lá, ó. Ô, falando de dar um amor de dia nesse McDonald's, vou te falar. Você viu o que eles anunciaram hoje? Eu não sei se você gosta. Eles anunciaram o McFlurry e o Milkshake de Ouro Branco. Puta que pariu, eu adoro esse... Puta, eu acho todos os McFlurry igual, velho. Só muda, eles colocam o bagulho na cobertura, tipo... Ah, McFlurry de Oreo. Aí coloca Oreo no topo dele. Ah, mas é só pela... É só pela, sei lá, é pela satisfação de você pegar, tipo, uma parada extremamente gorda e... E, tipo, meio que jogar em cima de outra parada gorda, tá ligado? Ah, acho que é tipo isso. Foi sua mãe? Aí, foi de graça, hein? Desculpa, dona Gisela. Ah, o Juninho não devia estar vendo esse vídeo aqui na TV grande, né? Da sala. A senhora devia estar vendo essa novela aí. Você deve recuperar o desativador. Lascou, mano. Tô vendo nada. Nossa, cara, tão tudo... Ah, tão tudo pelo mapa, mano. Nossa, toma essa aí, trouxa. Ai, Drizzy, é só eu e você, velho. Caralho. Pô, mas que time que a gente pegou, hein, mano? Como assim só eu e você, mano? É a melhor dupla desse Rainbow Six. É somente o necessário. A melhor dupla do Rainbow Six do mundo. Eles estão tudo lá embaixo, eu acho. Tem um aqui na salinha, na minha frente. Aquela salinha pequenininha. Manja? Tem, eu matei um cara ali. Tem não, tem não. A Valk pulou, a Valk pulou. Foi por isso que ela apareceu lá embaixo. Ela pulou a janela aí. Na escada. A Valk tá aí embaixo também. Estão marcando o Defuser, tá no andar de baixo. Tá aqui, tá aqui embaixo de mim mesmo. Pera aí, eu vou dronar. Peguei. Boa, garoto. Alô. E aí, mano? Estamos gravando, viu? Dá pra avisar. Mas pode ficar aí, pode ficar aí. Pode falar. Aí, Pati. Fiquei só mais dois aqui, mano. Padrinho, só queria falar que realmente é a melhor dupla do Rainbow Six. Não muda, né? Não dá pra mano cu, velho. Não muda, né? Você vê? Olha os kills do nosso time. Tá, e um nome que eu não ouço há um tempinho. Pois é, mano. É que tá tudo offline hoje, ó. O Conan tá offline, o Fortnite tá com lag. O Conan atualizou e caiu. Aí a gente... O PUBG, a gente entra na nossa... Abrimos o Tibia, o servidor de Trimera tá todo cagado, né? A gente tentou jogar de tudo. Aí não tinha mais nada pra jogar, a gente veio por aí. Caralho. Mas tá bom, pô. Não tá bom, moleque? Eu tô sabendo até que tem uns moleque que eles estão boicotando o Conan só pra gente jogar o Rainbow Six. É, tem uns moleque que estão derrubando o nosso servidor de Conan lá, só pra gente poder jogar essa porta. Só pra gente jogar o Rainbow. Caralho, velho. É triste. Aí não tem como disputar, não. Tu não quer virar viking, não, ou... O Fank? Só se for um bem parrudo, musculoso e gostoso. Porra, e dá até pra escolher o tamanho do peru. Dá pra você deixar o pau do tamanho que você quiser, tá ligado? Vério? Tem medição, tem uma barrinha de medição do pau? Tem, tem. Qual que eles colocam o nome? Dot. O teu Dot, você escolhe a barra de Dot. Ah, louco. Eu tenho várias mulheres peladas na minha... Aí não tem como não jogar. E você quer ser, meu... Fica ligado, meu namorado... Tá, tá, tô fazendo live na real, mas o meu PC tá crashando, mano. Tô tentando resolver o problema. Mas pera, você tá ao vivo agora? Tava. Eu vou... Fala, galera, do live do Funk. Tá jogando o quê, Funk? Quer jogar Rainbow? Eu não tenho Rainbow instalado. Ah, que inveja. Não, eu não vou te julgar, não. É que aí no Canadá o Fortnite tá funcionando, né? O jogo tá com um milhão de Glamour novas aí, eu não tô aqui. Tá, mano, é muita atrapa aí. E o pior, o pior não, o pior não é nem as... O pior é que agora quando os caras tão atacando, tem um que aperta um botão, o seu celular toca. É sério, o outro aperta um botão, aí você aparece através da parede. Aparece através da parede, tá, tá. Meu Deus, cara. É, eu não sei porquê os caras. Não, não é mais sobre tiro. Não, não é mais sobre chutes, mano. Agora é full tática de... De saber posicionar as traps. Ah, tinha dois. Eu levei dois ali, Pati. É, tô levando as costas. Ai, lascou, mano. Vou ter que correr, peraí. Ai, não, tô de jeito, tô de jeito. Ai, não, esquerda agora, esquerda agora. Aí, ó. Ah, errei todos os tiros, velho. Se fosse antigamente... Olha, a vida dessa filha da puta. Vai dar bom, Pati. Vai dar bom, Pati. O Everton... Boquecha. Everton... Aí, ó. Ai, tira de 12 no drone da Twitch. Que colocaram um shield no drone da Twitch? Não joga, Pati. Não joga, Pati. É só um jogador de Rainbow Six. Ah, mano... Os caras não querem levar rage, né? Ai, meu Deus. Ai, 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 olha como vai. Olha como vai. Esse aí nunca jogou Fortnite na vida. Ai, a parede não vai. Cara, já jogaram Fortnite, dava um pulo ali. Tiro pra tudo quanto é lado. Fazer uma... Levantava uma lade já. É, ele foi pra treta sem um tiro. É, sem parede. Não tinha construção. Não construiu parede, é verdade. Mano, ali você sobe... Ali, quando é dentro de um ambiente, você sobe escadinha, né? Você sobe escadinha, pede de parede em volta, mano. Todo mundo sabe, velho. Ah, a gente pegou defesa pra... Ai, filha da puta. Eu vou postar um vídeo de Rainbow, mano. Só pra ver. Nossa, porra. A molecada vai gostar. Sabe o que eu acho que a gente vai fazer, Drizzy? Uma super live de volta ao Rainbow Six. Eu acho. Porra, mas será que eu assisti a uma live de Rainbow Six em 2018? Bom, eu assistiria. Só se fosse você também. Tá bom. Não, eu vou fazer só pra você assistir. Vai falar, molecada. Então, vamos lá. Enche o saco do Drizzy. Pra ele fazer uma live jogando Rainbow Six. Mano, quatro horas de Rainbow Six. Cara, todo mundo quer live de Rainbow Six. Só pra ver se tem alguém interessado. Ah, mas não digita só um, porque senão vocês vão foder meus comentários. Manda tipo assim. Ah, Patife, esse vídeo foi massa. Aí digita um. Aí eu vou saber. Não, não, não. Eles vão matar os comentários do meu vídeo, galera. Todo mundo digita um aqui que é live. Vamos ver quantos um vai ter. Vamos ver, vamos ver se funciona. Oh, Patife, não pode perder, hein, Patife. Senão a gente vai ter que jogar esse vídeo fora. Olha quanta coisa aconteceu nesse vídeo. É verdade, né, pessoal. É hard aí, pô. Esse vídeo pode divertir, mano. Deixa, quer saber? Eu vou até dar um ganho no áudio aqui. Eu dou o ganho no áudio, aí fica um shadinho assim, ó. Por causa da mesa de som, né, que eu dou o ganho de áudio. Mas foda-se, eu escuto o passo do outro lado do mapa, véi. Caguei. Fica ligado, tá ligado, tá ligado, cê tá ligadão, eu sei que tá ligado. E tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu vou lá embaixo. Tá ligado, tá ligado. Ah, 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 yeah. Tá ligado, tá ligado. Ah, eu baixei os gráficos do Rainbow pra rodar melhor. Agora que eu me liguei, ó. Por isso que tá contando FPS. Pra vocês não muda nada. Ó, tô jogando com 720 FPS. Tá ligado, tá ligado. Mentira, 200. Mas tá bom. Tá, eles vão vir por baixo, mano. Tem cara andando aqui pelo sul. Tô vendo. A parte tem as escadinhas. Tá indo pela garagem? Eu acho que sim. Tá. Eu vou pegar eles pelas costas, talvez. Deixa eu ver. Tem cara aqui comigo. Fudeu, vai me ver. Peguei aqui. Ah, eu cometi um erro tão grande. Tão grande. Ele me ouviu, será? Deixa eu ver. Ah, que bicho cagado, velho. Nossa, que bicho cagado. Delizio, carrega. Mostra que você é o melhor jogador de Rainbow Six do Brasil. Eles vão ficar campeonando lá fora. Tem um na garagem, tem um fora. Caralho, não morreu. Caralho, não morreu. Enfim, queridos, é isso. Rainbow Six, dê um recadinho que eu precisava dar. É nóis, um beijo. Ah, não é mais a melhor dupla assim, né? Ah, a gente ainda é a melhor dupla. É que a gente fica com um time sózinho. É foda também, ó. A dupla contra um time é foda. Deixa o seu like. É nóis. Tchau.